Mas não é só em Teresina que o Carnaval vai ser interessante, bom, que vai movimentar pessoas, não. Em Barras, a promessa também é de grande festa no período do Carnaval. Estou aqui ao lado do prefeito da cidade de Barras, que vai trazer mais informações para nós a respeito dessa festa. Prefeito Carlos Monte, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Muito obrigado, boa tarde a você, boa tarde a todos que estão nos assistindo. E é um prazer, cada vez que eu venho aqui para conversar, para falar da minha terra, para trazer agora, nesses momentos, os atrativos do Carnaval que nós vamos fazer. E com certeza, acreditamos que vai ser o melhor Carnaval que nós já fizemos em Barras, vai ser este ano, pela forma como está se apresentando, como está sendo procurado, a evolução natural de muitos blocos, se nós não tínhamos, hoje nós já temos muitos blocos. Blocos lá nas comunidades? Blocos nas comunidades, porque nós incentivamos muito isso. Desde 2017, quando nós começamos a fazer o Carnaval de Barras, nós sempre procuramos trazer a comunidade para dentro desse processo. Incentivando, apoiando. Então, a Prefeitura tem um cadastramento de todo esse pessoal, a gente ajuda as manifestações dele, tem um bloco do hospital, tem um bloco da Academia de Saúde, quer dizer, a gente procura diversificar o máximo que pode. Principalmente esse do hospital, é muito interessante, porque é tratando de ações de saúde, é divulgando ações de saúde. Então, da Academia de Saúde, que hoje nós temos talvez a melhor Academia de Saúde do Brasil, reconhecida pelo Ministério da Saúde, que desenvolve um excelente trabalho e é um dos blocos mais animados que, com certeza, nós temos, é o bloco da Academia da Saúde. A Academia da Saúde? É. Onde funciona isso, prefeito? É uma academia de saúde onde nós temos mais de 600 pessoas cadastradas e que, nela, nós damos um acompanhamento integral, de consultas, de fisioterapeuta, de assistente social, de nutricionista, de educador físico, e que, todo dia, de 6 às 7 da tarde, na porta da Academia, que é ao lado do Rio Maratuan, nós temos uma hora de Academia, se você ver, as pessoas que já viram se admiram muito. É cuidado com a saúde o ano todo e, no período do Carnaval, cuidado com a saúde e folia. E folia, a saúde dentro do Carnaval. E a programação em Barras começa quando, exatamente? Nós começamos na sexta-feira. Nós já vamos ter o El Han de sexta-feira, né? Depois de amanhã, já? Depois de amanhã. Esse é o primeiro momento que Barras vai ter a abertura do Carnaval na sexta-feira. Certo. Então, é de sexta até a terça-feira tradicional. O que eu acho que o Carnaval de Barras tem uma particularidade que os outros municípios não têm? É que é a questão dos rios que nós temos, o Rio Longar e o Rio Maratuan, que estão cheios, estão correndo, que dão uma opção a mais diversa possível para o tipo de banho que você quer, se você quer cachoeira, tem, se você quer corredeira, tem, se você quer águas calmas, tem, se você quer barragem, tem. Quer dizer, durante o dia as pessoas não ficam paradas. Nós temos essa grande interação com as águas. Ah, então eu tenho uma programação durante a noite, na festa, na folia? Nós temos de manhã nos rios, temos da tardinha os famosos blocos com os paredões, que é uma festa tradicional que nós temos na Praça da Matriz, onde se juntam os paredões e todo aquele pessoal que estava no Rio se direciona para lá a partir de cinco horas. Ali eles ficam até dez horas, que é o momento que os blocos saem para se dirigir lá para o corredor da folia. Então você tem diversão o tempo todo. Então dia 21 já começa, sexta-feira? Tem programação também no sábado, no domingo? Sábado, domingo, segundo e terça, todos eles. Tem Jeremias, tem até o nome que eu trouxe aqui, Gil Mendes, Fafá Santana, Johannes, Jeremias, Fabrícia e outras bandas do Estado e do município, porque a gente sempre faz isso. A gente traz as bandas de fora, mas a gente prestigia aquele pessoal do Estado e também prestigia com muito carinho as nossas bandinhas lá da cidade de Basso, porque é um incentivo que a gente já faz nesses quase quatro anos que nós estamos na Prefeitura. Toda atividade do município tem uma banda de Basso participando. Então apoiar a atividade local através das bandas e através dos blocos. Com certeza. Eu acho que é o carnaval ideal. E tem sido e tem tido um resultado excelente. Quando nós começamos quase que não tinha bandas. Hoje nós já temos várias bandas que surgiram em função exatamente de saber que terão uma oportunidade dentro das atividades do setor público. Muito bem. Bom, a cidade de Barras, como o senhor mesmo falou, ela é privilegiada. Na natureza foi graciosa, né? Muito. Aldali, o Maratuan e o Longar para vocês. Qual é a... Como é que isso tem movimentado e mexido com a economia lá na cidade de Barras? Olha, o Barras tem tido uma certa dificuldade por algumas coisas passivos que nós chegamos e encontrou na administração anterior. Então nós tivemos que fazer uma administração muito centrada, transparente, planejada, para vencer essas dificuldades. E só com o planejamento a médio e longo prazo é que a gente está conseguindo fazer esse carnaval. Porque às vezes até as pessoas perguntam, ah, o prefeito fala que o município está com dificuldade financeira e está fazendo carnaval. Estamos sim, porque é uma tradição histórica, cultural da minha cidade. E que ajuda a reforçar essa economia. Ajuda a reforçar e outra coisa, agrega o valor quando nós queremos levar o turista para Barras. Então, num momento como esse, que nossos rios estão cheios, que é um atrativo espetacular, hoje um dos turistas que mais crescem no mundo é o turismo das águas. E é o que Barras tem demais para ofertar. Nós temos todo tipo de churrascaria, de lanchonete, na margem dos rios, que você pode exatamente aproveitar com sua família. E quero deixar esse convite a todos os barrenses que moram em Teresina, que voltem à sua cidade, vamos participar junto. E todos aqueles que gostam do carnaval, na zona norte do Piauí, vai ser o melhor carnaval da zona norte do Piauí. No norte do estado, melhor do que Barras não há. Não tem. Isso aí é certeza que Barras, esse ano, vai fazer o seu papel. E olha, você que é de Barras, volte a Barras. Você que tem parentes em Barras, vá lá conhecer. E você que nunca foi, não tem ligação com Barras, conheça, porque é uma cidade realmente encantadora, com pessoas maravilhosas, o que é muito interessante. É, são 125 quilômetros de distância, quer dizer, é um outro atrativo, você é muito perto da capital, e um ponto intermediário, onde o norte do estado. Então, nós estamos a 200 quilômetros de Parnaíba e a 120 quilômetros de Teresina. Isso é outro fator agregador. Temos várias BRs que passam perto de Barras. Então, nós estamos realmente preparados para recebê-lo e temos prazer de dizer que você será muito bem recebido e que não tenha dúvida que você vai agora e vai voltar outra vez. Porque quem bebe das águas do Maratão uma vez, não bebe só uma, sempre volta. Prefeito, muito obrigado por ter vindo. Obrigado a você. Obrigado por ter vindo aqui ao Jornal do Piauí, prefeito Carlos Monte, prefeito da cidade de Barras. Obrigado por ter vindo. Obrigado por ter vindo aqui ao Jornal do Piauí. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigado por ter vindo aqui.